Bom dia, bom dia a todos, né? E a gente costuma agradecer muito a Deus por dar essa oportunidade, Papai do Céu, para que a gente tá aqui junto com as nossas famílias, nossos amigos e também a gente agradece muito o nosso eterno presidente deseado o nascimento por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e continua fazendo pela nossa escola. Esse incansável, vitorioso, né? Nesses anos que passou, liderando a nossa escola e continua com a nossa equipe nos ajudando, liderando essa nova diretoria. A gente agradece muito o presidente deseado por tudo, por sempre. E a gente, aproveitando essa oportunidade também, gostaria de deixar registrado para todos que na segunda-feira, dia 12, a Estácio de Sá, a primeira escola de samba do Brasil, porque não dizia do mundo, reconhecida pelo fã, né? Tá completando 80, 98 anos na segunda-feira, onde a gente vai realizar uma missa aqui às 20 horas, na segunda-feira, tá? E vai ter uma roda de samba aqui. Então, são todos convidados, quem quiser vir, tá com a gente aqui no dia do aniversário da Estácio, a gente agradece muito, ok? E nós tivemos uma samba de samba maravilhoso, né? E, realmente, algumas pessoas falaram que não gostaria de estar na pele da diretoria, na minha pele, porque, cara, é muito difícil para escolher. E eu não concordo. Eu acho que estaria muito difícil para a gente escolher, se a gente tivesse uma safra de samba ruim ou médio. Mas, quando você tem uma safra de samba muito forte, como a Estácio de Sá vem trazendo, já há alguns anos, fica muito fácil para a gente estar escolhendo o nosso hino, tá? Queria parabenizar muito os quatro finalistas pelo trabalho magnífico que fizeram, tá? Parabenizar todos. Mas, lamentavelmente, só pode a Estácio, só pode um samba para a avenida. E esse samba vocês vão conhecer agora na voz do nosso intérprete. Eu queria agradecer a toda a nossa diretoria, todo o segmento da Harmonia, pelo trabalho maravilhoso baiano, a direção de carnaval, departamento feminino, a nossa bateria, ala de compositores, enfim, todo o segmento, todo aquele espaceiro que nos ajudaram. Eu gostaria de agradecer a imprensa aqui, gostaria de agradecer o nosso presidente da nossa liga, o presidente Hugo. Obrigado por estar aqui hoje com a diretoria, os presidentes, as aglomiações que aqui tiveram nessa casa. Gostaria de agradecer a cada um, a cada um de vocês. Meu muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho, a harmonia, eu acho que eu tenho, 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 o primeiro que ter futeu respeita pela nossa escola, é a primeira escola de samba do Brasil. Toma, mentira, eu falo mesmo, e se não está satisfeito, já sabe, né? E eu vou, 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 eu É sentir o trago, pois é, pois é Passou-me nas peias, esse sonho de medo E em fazer hoje, o que me faz bem mais Eu tanto é brincado, eu me esqueci E com tudo aí, a instância é isso aí Vem, 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 vem A esperança continua Vem, 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 vem Vem, vem, vem Amém. 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 Amém.